Palmer Lopes, o pancadão do forro Eita paixão, hein? E essa é diretamente pro seu coração Alô, nação poloseira da cidade de Aparecida do Rio Negro Meu amigo Johnny, obrigado pelo apoio Tamo junto! Não sei porquê Te amo assim Por que você Não gosta de mim Quando você passa Nem olha pra mim Só porque sou pobre Me maltrata sim Saiba que eu tenho Um coração que é rico De amor Porque você Não dá valor Pois é só ter O meu amor Um abraço especial a todos os radialistas do Brasil Meu amigo Exo Oliver Carlos Roberto Toca nós aí Eu já Todo o meu carinho Todo o meu carinho E todo esse amor Que não tem fim Por que você Por que você Não sei por que você Te amo assim Te amo assim Eita paixão Para gravar mais um sucesso Apaixonado assim Eita paixão Ninguém imagina O que eu tô sentindo O que eu tô sentindo agora O que eu tô sentindo agora Depois que você me deixou Só quando a gente Só quando a gente perde Chora, sofre, bebe Aí aprende a dar valor Quantas vezes você me jurou Amor sem fim Eu não acreditei Eu não valorizei Hoje você está feliz E só agora eu entendi Que eu amo você O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Passa um filme na cabeça Só de pensar Que você tem outra pessoa E talvez seja melhor que eu O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Faça um filme na cabeça Só de pensar Que você tem outra pessoa E talvez seja melhor que eu Ei, te apaixone E pra cantar Somada apaixonada Comigo Chega pra cá Os caras mais apaixonados Do Brasil Os sonados do forró Bora cantar Veja com a gente Valder Lopes O pancadão do forró Ninguém imagina O que eu estou sentindo agora Depois que você me deixou E quando a gente perde Chora, sofre, bebe Aí aprende a dar valor Quantas vezes você me jurou Amor sem fim Amor sem fim Eu não acreditei Eu não valorizei Hoje você está feliz Só agora eu entendi Eu amo você O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Passa um filme na cabeça Só de pensar Que você tem outra pessoa Que talvez seja melhor que eu O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Passa um filme na cabeça Só de pensar Você tem outra pessoa Que talvez seja melhor que eu Valeu, meu parceiro Valder Lopes O pancadão do forró Tamo junto e misturado, meu parceiro Valeu, Lucianapos do forró Tamo junto e misturado, hein? Valder Lopes O pancadão do forró Alô, Brasil Vamos dar mais um sucesso ao vivo, sim Valder Lopes O pancadão do forró Diretamente pro seu coração Sabe Não era para ser assim Mas o destino não quis Que você ficasse perto de mim Me ver forçado Não é vida de ser humano Em vez de nós Esqueça o que houve entre a gente Nova história O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme Só destruiu Nossos sonhos São delírios São delírios Inocentes É Destruindo milhões De ser humanos Meus amigos do forró Origem banal Estorado no Brasil Chega pra cá Deixa com a gente Valder Lopes O pancadão do forró Sabe Não era para ser assim Mas o destino não quis Que você ficasse perto de mim Me ver forçado Não é vida de ser humano Em vez de nós Ficar brigando Melhor separados Com o passar dos anos Você vai me compreender Casamento que floreia você Eu fiz tudo errado Eu faço os planos Esqueça o que houve entre a gente Nova história Siga em frente Tudo é passado Os ciúmes O ciúmes O ciúme O ciúme Só destruiu Nossos sonhos São delírios Inocentes Yeah Destruindo milhões De ser humanos De ser humanos Valeu forró Origem oral Valber Lopes O pancadão do forró Alô Brasil Alô Brasil Olha mais chegando aí de novo na parada No volume 2 Alô meu parceiro Vilmar Ferreira Obrigado pelo apoio Tamo junto Alô minha amiga Índia Produções Estourada no trocadinhos D atomic O PUM É Argentina Chique Chique Ah 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 E a Bom Paredão Que eu tô chegando pra tocar Oh 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 O pancadão do forró Olha nós aí de novo Ah 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 E abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 oh Tocando no forró, olha nóis aí de novo Se liga aí gatinha no embalo do meu som Bora na pisada tocando forró do bom Vem dançar com nóis e abre o jogo e manda ver Eu sou o Bob Lopes, vou mostrar pra você A mulherada gosta de dançar forró Whisky, Red Bull e o mano arranjando nó Final de semana, é farra a noite inteira Eu pego e não me apego, o resto é pra segunda-feira Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 oh Tocando no forró, olha nóis aí de novo Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 oh Tocando no forró, olha nóis aí de novo Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 oh Tocando no forró, olha nóis aí de novo Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 oh Tocando no forró, olha nóis aí de novo Se liga aí gatinha, não embalo do meu som Bora na pisada, tocando forró do bom Vem dançar com nóis e abre o jogo e manda ver Eu sou o Vavi Lopes, vou mostrar pra você A mulherada gosta é de dançar forró Whisky, Red Bull e o Mano arrochando no Final de semana, eu faço a noite inteira Eu pego em nome, eu pego, o resto é pra segunda-feira Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 oh Tocando no forró, olha nóis aí de novo Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 oh Tocando no forró, olha nóis aí de novo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Valver Lopes O Pancadão do Forró Chiquinho CDs O Pancadão do Forró A alunação indígena de todo o Brasil Receba com muito carinho um abraço do Góber Lopes O Pancadão do Forró Cajá, Javaé, Xerente, Itapirapé E todas as intinius do Brasil É índio no forró Índio mudou, índio agora dança shot Índio anda de carrão, índio sai pra passear Índio é playboy, índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira Índio sai pra parriar Índio mudou, índio agora dança shot Índio gosta de carrão, índio sai pra passear Índio é playboy, índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira, índio sai pra parriar Chega no forró, índio dança coladinho Vai pisando miudinho, molhadinho de suor Índio pega índia, deixa levantar poeira Índio dança a noite inteira, é no dois passinhos só É no Borogadó, é no Borogadó Índio pisa, pisa no balanço do forró É no Borogadó, é no Borogadó Índio pisa, pisa no dois passinhos só Índio mudou, índio agora dança shot Índio anda de carrão, índio sai pra passear Índio é playboy, índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira, índio sai pra parriar Índio mudou, índio agora dança shot Índio gosta de carrão, índio sai pra passear Índio é playboy, índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira, índio sai pra parriar Chega no forró, índio dança coladinho Vai pisando miudinho, molhadinho de suor Índio pega índia, deixa levantar poeira Índio dança a noite inteira, é no dois passinhos só É no borogodó, é no borogodó Índio pisa, pisa no balanço do porró É no borogodó, é no borogodó Índio pisa, pisa no dois passinhos só Valber Lopes, a pancadão do forró Mais um sucesso ao vivo pra você E essa especialmente pro grande amor da minha vida Valeu a pena te conhecer Falando de amor Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Eu acordei pensando em você A nossa história tão linda de ver E na escola, a garota mais bonita Ela chegou, entrou na minha vida Mas só olhares não rola, nem só aperto de mão Garota do colégio, invadiu meu coração A timidez entre nós Veio pra nos impedir Garota do colégio Não me faz sofrer assim Sem medo de amar Carla, deixa eu te tocar Sem medo de amar Carla, eu quero te abraçar Sem medo de amar Me deixar falar contigo Sem medo de amar Você é tudo o que preciso Eu acordei pensando em você A nossa história tão linda de ver E na escola, a garota mais bonita Ela chegou, entrou na minha vida Mas só olhares não rola, nem só aperto de mão Garota do colégio, invadiu meu coração A timidez entre nós Veio pra nos impedir Garota do colégio Não me faz sofrer assim Sem medo de amar Carla, deixa eu te tocar Sem medo de amar Carla, eu quero te abraçar Sem medo de amar Me deixar falar contigo Sem medo de amar Você é tudo o que preciso Você é tudo o que preciso Sem medo de amar Carla, deixa eu te tocar Sem medo de amar Carla, eu quero te abraçar Sem medo de amar Me deixar falar contigo Sem medo de amar Você é tudo o que preciso Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Te amo Eu te amo Eita, paixão, hein Pensa na lapada de forró Nesse estúdio gravando tudo Ao vivo, hein Sandrinho Moral Se mora assim Homem forró Valber Lopes Eu nunca percebi Que você fosse afim de mim Eu nunca percebi O fogo da paixão O fogo da paixão ardente Mas infelizmente Eu nunca percebi Mandava mensagens todo dia Flores coloridas Flores coloridas Oi, bom dia Eu não percebi E um dia passa e outro vem Ela sozinha, sem ninguém Eu nunca percebi Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Te amo Eu te amo Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Te amo Eu te amo Eita solinho apaixonado, viu Vem dançar com o Valber Lopes assim Ao vivo pra você Meu amigo Pedro Aires Em Bom Jesus do Piauí Aquele abraço Tamo junto Eu nunca percebi Que você fosse afim de mim Eu nunca percebi O fogo da paixão ardente Mas infelizmente Eu nunca percebi Mandava mensagem Mandava mensagens todo dia Flores colorida Oi, bom dia Eu não percebi E um dia passa e outro vem Ela sozinha, sem ninguém Eu nunca percebi Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Valber Lopes O pancadão do forró Alô, paixão Chegando mais um sucesso pra você Valber Lopes O pancadão do forró Alô, meu amigo Deus Ivan Produções Na cidade de Arguemópolis Utocatiz Divulga nós aí, meu irmão Tamo junto Alô, meu querido Maranhão Cidade de Formosa da Serra Negra Vem comigo Parece ontem Que você se foi A minha paixão A dor da saudade Ainda invade O meu coração Saiu me deixando Sem me despedir Nem olhou pra trás Sou um homem triste Coração ferido Sofrendo demais A saudade As lembranças Roubou minha paz São momentos Da minha vida Que não volta mais Mais sofrendo Vou remando Tenho que seguir Vão chorando Vão cantando Tô por aí Alô, minha amiga Sandra do povo Aquilo abração do Robert Lopes O pancadão do forró Tamo junto, hein Parece ontem Parece ontem Que você se foi A minha paixão A dor da saudade Ainda invade O meu coração Saiu me deixando Sem me despedir Nem olhou pra trás Sou um homem triste Coração ferido Sofrendo demais A saudade As lembranças Roubou minha paz São momentos Da minha vida Que não volta mais Mais sofrendo Vou remando Tenho que seguir Vou chorando Vou cantando Tô por aí Valber Lopes O pancadão do forró Que pena Que eu nunca posso ser O namorado que você quer ter Eu te entreguei a minha vida E você só me disse E você só me disse não Mas dei a volta por cima E você pra sempre Eu deletei Hoje você me liga Liga Imagina o quanto eu te amei Não vem com esse papo Falando que chora à toa Eu já tô de boa Eu já tô de boa Saiba que nesta vida Há uma palavra à toa Magoa Magoa Não vem com esse papo Falando que chora à toa Eu já tô de boa Eu já tô de boa Saiba que nesta vida Há uma palavra à toa Magoa Magoa Que pena que eu nunca posso ser O namorado que você quer ter Eu te entreguei a minha vida E você só me disse não Mas dei a volta por cima E você pra sempre eu deletei Hoje você me liga, liga Imagina o quanto eu te amei Não vem com esse papo falando que chora à toa Eu já tô de boa, eu já tô de boa Saiba que nesta vida uma palavra à toa Magoa, magoa Não vem com esse papo falando que chora à toa Eu já tô de boa, eu já tô de boa Saiba que nesta vida uma palavra à toa Magoa, magoa Música Quero oferecer para todas as mães do Brasil Também pra minha mãezinha Obrigado por tudo, te amo demais Música Cante comigozinha Mãe, hoje eu descobri que cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A faz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar bem mais alto que o meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existe eu devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjuro o verbo amar É meu amigo, se você ainda tem a sua mãezinha Dê um abraço bem apertado nela todos os dias Me diga, eu te amo minha mãe Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje é que sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que o meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existe eu devo a ti, meu respirar Mãe, então por amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra te conjuro o verbo amar Mãe, pra te conjuro o verbo amar O top do pizinho E o vaqueiro ostentação Sigo Eu tô novinha, cabulosa, me chamo pro desafio Ela quer bater de frente e não ter medo do perigo E vai mercadoria, mostra sua potência na batida do meu grave Eu quero ver se tu aguenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave Eu quero ver se tu aguenta É isso aí meu amigo, Walter faz aquele abraço, vai Essa novinha quando chega ela é a sensação Vem jogando com jeito, empinando o rabetão E vai mercadoria, mostra seu talento Delicia, gostosinha, menina no movimento E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, toma, rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave Eu quero ver se tu aguenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave Eu quero ver se tu aguenta Transcrição e Legendas Pedro Negri